Música Faça um excelente dia, eu sou o Fábio Marquez e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível, para que juntos extraímos reflexões que nos aproximem ao ideal humano em prol do coletivo. Hoje cá entre nós está Marcelo Bueno. Tudo bom, Marcelo? Prazer, grande honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, querido. Obrigado, viu? O Marcelo Bueno é CEO da Ânima Educação e sócio fundador também da Ânima Educação. Mas o Marcelo vai trazer uma contribuição para a gente, que é um praticante de arte marcial. Ai, que dor, né, Marcelo? Há quantos anos? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E nós vamos discorrer a respeito da implicação positiva da arte marcial no dia a dia de um executivo, no dia a dia do mundo corporativo e como que isso pode beneficiar e ajudar exponencialmente a vida dentro da parte profissional. E não ficar só voltado dentro do dojo e das questões conceituais. Marcelo, eu, sabe que eu sou um amante da arte marcial, pratico Kenjutsu, é o... Maravilha, hein? ...Kendô, né, popularmente conhecido o Kendô, que é a luta com as espadas. E sei, eu gosto muito dessa questão da aplicabilidade prática, dos princípios da arte marcial para o mundo corporativo. E você conseguiu colocar os dois em prática, construindo um ecossistema de propósito, embasado e com uma força motriz dos princípios da arte marcial. Como é que você colocou isso no seu dia a dia? Como é que você coloca, como é que se aplica isso no seu dia a dia na prática? Ô, Fábio, a gente... Eu sempre acreditei que o que você aprende no tatame, o que você aprende aí na arte marcial, no Japão, o que termina em do, do é caminho, né? Então, eu acho que é um caminho que você nunca para de trilhá-lo e cada um pode escolher o seu caminho. Mas eu acho que princípios que você aprende aí, você aplica na empresa, na sua vida pessoal e profissional. E eu sempre acreditei que... e vivenciei isso, que um profissional que praticava, no caso o Aikido, por exemplo, ele era um profissional diferenciado aí na sua empresa, né? Ou seja, você está ali no dia a dia do tatame forjando práticas como aprender a trabalhar em equipe, empatia, né? Cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar e coisas que você usa no seu dia a dia e que eu acredito que cada dia, cada vez vai, serão mais importantes aí conforme o mundo vai se evoluindo, né? Então, aí eu sempre percebi que o Aikido fazia um profissional melhor e diferente. O Aikido, ele é fundamentado em quê? Ai é harmonia, em japonês. Ki é energia, ti é o ki. E do é caminho, né? Então, o Morihei Ueshibo, o fundador do Aikido, ele trouxe várias experiências de vida de várias artes marciais, dentre elas o Kendo também. A gente pratica no Aikido com o Boken, com o Joe, com armas, né? Então, a gente... ele trouxe e criou o que ele chama de arte da paz. Ou seja, é uma filosofia que você não tem competição. Ou seja, o objetivo não é destruir o seu oponente, e sim utilizar a força dele contra ele próprio. Em movimentos circulares, ou seja, movimentos sem aresta, né? O Uquemi, que é também conhecido aqui no Brasil como rolamento, eu acredito que é a arte de você se harmonizar com o chão. A gente sempre acha que, principalmente os ocidentais, que cair é um problema, que você chega a ser vergonhoso, você tomar um tombo e cair, ou cair em qualquer... até em sentido figurado, né? É interessante. E a gente treina no Aikido, através dos uquemes, que você cai e levanta, você se harmoniza com o chão. O chão passa a ser um apoio para você, para você poder subir novamente, ou poder se esquivar de alguma questão. Então, são coisas muito importantes que eu acredito que fazem a diferença, né? Os pontos que você trabalha são pontos de acupuntura, geralmente. Então, você está fazendo bem quando você aplica uma torção. As toxinas ficam muitas vezes acumuladas nas nossas juntas. Então, a gente faz movimentos que a gente trabalha com partes que você não normalmente trabalha no dia a dia. E, ao não trabalhá-las, as toxinas vão se acumulando lá e as pessoas vão ficando mais velhas e vão criando, tendo artrose, tendo essas questões. Então, estamos também praticando. Mulheres, né? Ou seja, o Aikido é muito praticado por mulheres, porque a gente, como eu falei, você usa a força do seu oponente contra ele próprio. Então, quanto mais forte ele for, quanto mais forte for o ataque dele, mais eficiente é a sua defesa contra ele próprio. Estamos aqui pinceirando alguns conceitos que eu acho interessantes. E isso que você falou a respeito do chão, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, então, refletindo em cima disso, o quanto que a gente precisa de um suporte. Às vezes, quando a gente pensa assim, nossa, caí, fui para o chão, num sentido, como você falou, figurado de você estar derrotado, mas o chão é uma oportunidade de você ter o apoio para você poder crescer e subir. Tem uma alegoria oriental que fala que era uma pessoa que andava pela praça com um passarinho na mão e falava, esse passarinho, ele nunca vai voar. Mas como não? Se a tua mão está aberta, você quer ver como ele nunca vai voar? E todas as vezes que o passarinho ameaçava voar, ele baixava a mão, ele tirava o ponto de apoio. Então, ele dava a sensação de liberdade, deixava o passarinho pensar que ele podia voar, mas toda vez que ele ameaçava, ele tirava o ponto de apoio, ele não conseguia pegar o impulso com as patinhas, com as perninhas dele, ele não conseguia. Então, o quão necessário é o chão? Então, você usar o chão para você ter apoio, para você recuperar as forças e aprender com o rolamento, como você falou, de movimentos circulares para você recuperar, isso é super figurado e para o mundo corporativo encaixa com uma luva. Perfeitamente. Porque existe essa questão do mundo corporativo falar assim, nossa, eu não posso errar. A gente tem, acho que é muito mais aqui no Brasil, talvez do que lá fora, ainda alguns princípios antiquados, um pouco conservadores, de que errar é um problema. Quando você vai para o chão, você praticamente vai ficar no chão e não vai mais se recuperar. Então, acho que esse princípio, essa forma de interpretar, através da arte marcial, esse princípio, mostra como que você deve, sim, errar para aprender e você se recuperar. E quanto mais vezes você errar, você vai diminuir aquela oscilação da distância entre picos e vales e vai melhorar a sua frequência para que você melhore para os próximos experiências. É um super ensinamento. Nunca tinha pensado dessa forma, Marcelo. É, e você aprimorando, aprofundando esse seu racional, você, com o treinamento, você vai aprendendo a cair. Ou seja, você vai aprender a ir para o chão, consciente e inconscientemente, que é o mais bonito, ou seja, você está preparado para qualquer tipo de queda que você for levar na sua vida, inconscientemente falando. Porque você nunca vai saber quando você vai cair, concorda? Então, você vai trabalhando diariamente no seu treino, preparando o seu consciente, o seu inconsciente para você suportar qualquer tipo de queda. E fazer daquela queda um apoio para você subir novamente. Com movimentos circulares, porque não tem aresta, o ciclo não tem aresta. Ou seja, uma coisa é eu cair assim, bater aqui, outra coisa é eu cair em círculo e já com a minha própria força eu subi. Por isso? O mais forte te agredir, mais será o seu retorno também. Uma alavanca. É como se fosse uma alavanca para você ir funcionar. Exatamente uma alavanca. Será que por isso, e aí eu vou conectar uma coisa com a outra, o Marcelo, hoje ele está à frente da ânima educação, e a ânima educação é um ecossistema que promove não só a educação da forma como o sistema como se habitualmente se conhece, mas se preocupa muito com a transformação, ou seja, o princípio da ânima é transformar o país pela educação. Então, esse movimento feito de alavanca, de impulso, é para mostrar que quais são as bases desses impulsos? Valores. Eu entendo que vocês promovem muito valores, não a educação tradicional, mas a educação pautada em valores, como era feito na Grécia Antiga, que passava muito aqueles valores pessoa a pessoa para mostrar que a educação se pautava em valores, é ali que você tinha um impulso para subir. Então, todo esse ecossistema que vocês constroem, inclusive com a Flow School, a Flow School que vocês criaram aqui, que é para levar para as pessoas, além das questões relativas à educação tradicional, muito mais do que isso, vocês estão levando princípios de equilíbrio de mente, equilíbrio mental, valores. Essas questões fundamentam para a pessoa ter uma alavanca para poder propulsionar a sua vida. Com certeza. Com certeza. E acho que é interessante porque não só a formação de valores, uma formação ética, uma formação... e no limite de propósito. Tem gente que passa por essa existência sem saber qual é o propósito. Tem gente que passa por essa existência querendo ser feliz quando se aposentar ou quando ficar rico. Ainda tem gente que pensa assim, eu vou ser feliz, vou fazer o que eu gosto quando ficar velho, quando me aposentar. E eu acho que a gente tem que fazer com que o jovem, o estudante, possa, na entrada dele na universidade, poder discutir o seu propósito de vida. Eu fiz isso com 30 anos, de forma estruturada. Até 30 eu fui fazendo de forma inconsciente, muito mais com a sua história das pesquisas aí, de vários caminhos. O Aquidor sempre presente nisso. Mas tem gente que... Acho que isso é um pouco do papel que a gente vê na ânima de fomentar com que os jovens tenham acesso, vamos dizer, de forma estruturada, através dos currículos e da formação estruturada, do que a gente chamou lá atrás como uma disciplina chamada Projeto de Vida, tendo os currículos de cada curso. E hoje é o Vida e Carreira, que ali você trabalha ao longo do seu processo formativo quem você é com o mercado de trabalho, quem você é consigo próprio, quem você é com a sociedade, quem você é com o planeta. E aí a gente está fazendo as pessoas com 16, 17, 18, 20 anos pensarem esse tipo de coisa, que é a discussão de valores também, como você falou. Quando você passa fundamentos e valores, você está levando para eles alguma coisa de chama superior. Você está passando para eles alguma coisa superior além das questões mundanas e triviais do dia a dia. Mais ou menos assim, a gente, para compartilhar, se eu tenho um copo d'água aqui e eu pegar esse copo d'água e compartilhar com as pessoas, o meu copo d'água vai diminuir. Então são as questões mundanas. De uma forma figurada também, se você faz assim, você vê que a água sempre permanece na horizontal. Então essas aqui são as questões mundanas que se eu dividir, se eu dividir com uma sala para 10 pessoas, o meu copo d'água vai ficar muito pouco e não vai matar a sede de todo mundo. Mas se eu divido a minha chama, e a chama está sempre apontada para cima, que é algo superior, que é em busca de questões fundamentais da vida, ao dividir a chama, ao acender a vela de todos, acender a chama das pessoas, não diminui a minha chama. Multiplica. Multiplica. É abundância. E aí você cria uma luz em expansão, que é um pouco esse princípio quando você replica valores. E aí você vai criando chão, estrutura, para as pessoas terem ideias próprias, que eu acho que é muito o princípio que você desenvolve aqui também. E tem liberdade. No final do dia, acho que é a liberdade. E cada um vai escolher o seu caminho. Eu gosto desse conceito do do. Você faz kendo, né? Então, eu faço aikido, outros fazem judô, karatê-do. O cara não tem um caminho, mas o importante é que está dentro do conceito o caminho. A chama, nós estamos buscando essa chama, compartilhando essa chama, trabalhando com valores, em uma longa jornada. Um dos princípios samurais é esse, o caminho é longo, mas nunca se desvia do caminho. Nunca se desvia. Esse é um princípio necessário que a gente aprende lá nos samurais, que é no kendo, o sensei Jorge Kishikawa. E nunca se desvia do caminho. Isso está até no livro dos cinco anéis. O livro dos cinco anéis, um dos princípios colocados lá. Ele tem uma lista lá de princípios que ele, no final, é nunca desvia do seu caminho. São 21 princípios que eles colocam. Nunca desvia do seu caminho. Isso é muito importante. Que é, de novo, a base relativa aos valores, aos fundamentos, o chão para você propulsionar uma subida, uma ascensão para cumprimento dos propósitos. Marcelo, pode falar. E aí isso vai fazer a diferença. Eu acho que a gente tem visto em competências técnicas, você vai aprender. Conteúdo você vai acessar. Com a internet, com a globalização, você vai ter. Agora, valores, princípios, caminhos de vida, aí sim, acho que faz a diferença. Ótimo. Vamos, eu vou te pedir licença, dois minutinhos para a gente fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar, vamos pegar desse ponto, vamos falar um pouco mais disso daqui para a gente poder começar o segundo bloco já empolgado, inspirado com o tema de valores na educação. Tá bom? Dois minutinhos e a gente está de volta aqui com o Caio Trinosa. Até logo. Estamos de volta com o programa Caio Trinosa, hoje aqui com o Marcelo Bueno, CEO da Ânima Educação, para falar interferência positiva das artes marciais no cotidiano de um mundo corporativo. Marcelo, primeiro bloco, a gente estava batendo um papo e finalizamos a respeito dos valores e ponto de apoio. Eu sei que a Arquimedes falava, dê-me um ponto de apoio e eu serei capaz de mover o mundo. A Ânima Educação proporciona esse ponto de apoio para os seus alunos para que eles movam e transformem o mundo. É um pouco isso? Com certeza. A gente tem aí o propósito de transformar o país pela educação, um ecossistema que é o maior ecossistema de educação superior de qualidade do Brasil. E trabalhando sempre essas questões aí de propósito, de valores, de uma formação por competências, não mais uma formação somente conteudista, e sim por competências, e que cada um possa escolher a sua trilha formativa e personalizar o seu processo educacional, assim como é no do das artes marciais. Cada um possa escolher o seu caminho. Talvez um caminho para mim seja mais adequado, diferentemente do seu, mas o importante é que nós estejamos todos no caminho. Vocês promovem, eu entrevistei o Carlinhos Rocha, que é um professor também lá da Universidade de AIMB Morumbi, entrevistei também o Ricardo Yoshido, também, coordenador de medicina da AIMB Morumbi, e duas coisas me falaram que me chamou muita atenção. É a promoção do relacionamento, a importância que faz parte da educação, dos fundamentos da educação, você ter um bom relacionamento. Você interagir com pessoas, isso faz com que você se torne uma pessoa melhor, como se fossem fractais, se encaixando para, filosoficamente, como se fosse um retorno ao uno. Vocês promovem muito isso em seus fundamentos de educação, né? Com certeza. E o momento agora é, talvez, extremamente oportuno para essa conversa, porque nós estamos voltando ao que chamam de presencialidade após a pandemia, que todos nós somos obrigados a nos recolhermos em nossas residências, e nós fizemos isso com nossos estudantes para que pudessem ir para as casas deles e estudarem em segurança com educação de qualidade, e agora estamos retornando à presencialidade. Mas não vai ser igual, não acha que você vai voltar à presencialidade e ter uma aula expositiva que você pode hoje ter pela plataforma. Você vai fazer relacionamento, você vai voltar para o campus universitário para fazer uma prática que você não pode fazer em casa, para se relacionar com as pessoas, coisas que você precisa fazer. Então, a gente acha que o espaço físico será cada vez mais importante, só que ele vai ser usado diferente, não como ele era utilizado antes da pandemia. E vocês criaram aqui o Flow School para além das questões de formação, não só em formação, que eu sei que já a Erma promove, vocês estão também empregando ou impulsionando uma formação mental, uma formação de frequência vibratória, uma formação espiritual, equilíbrio mesmo. Essa formação não deixa de ser também algo fundamental e substancial. Heráclito, antes de Sócrates, ele já falava que os despertos se unem, enquanto que os que estão dormindo, eles estão separados. Como se imagina uma base da pirâmide. Então, por isso que a volta do Uno é onde os despertos estão, eles estão unidos ali, enquanto que quanto mais adormecido você está com relação às questões fundamentais da vida, você fica afastado na base da pirâmide. Vocês promovem isso também até com o Flow School para interagir, para você fazer com que as pessoas façam essa interação, não só para uma interação vazia e material, como a gente acabou de falar da água e você ter essa separação, mas muito mais para que haja esse encontro de pessoas unidas em prol de alguma coisa mais fundamental, que são os princípios elevados pela Flow School, inclusive a Vilma Bolsoni que entrevistei aqui também, foi ótimo, um papo maravilhoso. É querida a Vilma. É incrível, foi incrível. O que vocês estão desenvolvendo aqui é maravilhoso. Faz sentido isso, Marcelo? Fábio, faz todo sentido, até fazendo uma retrospectiva, depois a gente para até entrar no Aikido também nesse contexto, se vocês quiserem, mas o que aconteceu? quando eu tive a honra de ser convidado pelos meus sócios e o Daniel Castanho me convidou para suceder ele como presidente da companhia, uns cinco anos atrás, eu fiz um movimento que na época a gente chamou de presidente e missionário e eu fui para todas as unidades escutar nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários, criamos aí, começou como café com o presidente, pão de queijo com o presidente, ostra com o presidente, a carajé com o presidente, ou seja, cada praça que a gente ia, a gente tinha uma especificidade regional porque as nossas marcas são regionais, delicioso. E aquelas escutas, elas viraram um plano de ação grande e um dos assuntos que era recorrente em praticamente todas as conversas era, infelizmente, suicídio de jovens. Os jovens estavam abandonando a vida. e não é um fenômeno da ânimo, é um fenômeno global. E aí a gente ficou muito preocupado com isso e falamos, olha, nós temos que ter uma política institucional, no mínimo que ser um porto seguro para esses jovens poderem elevar a sua consciência, poderem expandir a sua consciência. E nós criamos na época dois MVPs, um para fazer pilotar e tentar escalar depois, um baseado em expansão de consciência liderada pela professora Vilma Bolsoni, chamado Projeto Sunrise, e outro de medicina psiquiátrica chamado Entrelaços. E começamos a testar esses projetos e veio a pandemia. Naquela sexta-feira, 13 de março de 2020, nós tivemos o primeiro campus nosso, o maior campus, que até então na época o campus da São Judas na Moca, com 20 mil alunos, o protocolo de Covid foi lá e nessa sexta-feira nós começamos a colocar os até então 145 mil estudantes para que eles fossem para suas casas e recebessem educação de qualidade em segurança nas suas casas. Fizemos isso em cinco dias, Fábio. Estávamos preparados para isso já, vínhamos trabalhando, acreditando que o mundo fosse híbrido mesmo, foi uma escolha feita lá atrás. E com mais ou menos duas semanas das pessoas em casa, nós percebemos que a gente tinha que cuidar da saúde mental delas, não ia ser fácil. E nós escalamos esses projetos todos através da tecnologia. Então hoje o Sunrise era um projeto que tem um Sunrise para docentes, tem um Sunrise para os alunos, tem um Sunrise para funcionários, já com milhares de pessoas. O Entrelaços também, mas entramos com meditação, o professor, o mestre nosso, o Rafão, deu mais de 300 meditações todo dia de manhã, nós entramos com yoga, Aikido, demos aula de Aikido através do Zoom, e hoje tem milhares de pessoas, mais de 30 mil atentos de telemedicina. Então o que aconteceu? A gente percebeu que essa tese de que a tecnologia vai ser cada vez mais humana e que o que vai fazer a diferença mesmo são valores, a expansão da consciência, como você falou, ela está sendo praticada. E aí, vamos dizer, a materialização física disso, dessas iniciativas todas, elas estão materializadas fisicamente na Flow School, aqui no Learning Village, no Dojo Shimahara. Ou seja, ali a materialização física desse conceito, mas isso está espalhado em todo o ecossistema. E agora, através da tecnologia e também através de iniciativas presenciais, com aulas, com yoga, com Tai Chi Chuan, com Aikido, com Mindfulness, todas essas atividades. E a Flow School, ela é hoje uma iniciativa que está levando essa expansão de consciência na forma que você falou. Incrível. O livro do Cinco Anéis, que é aquele do Miyamoto Musashi, um dos samurais da história, ele traz um ensinamento... Imperdível. 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 escrito em 1645, se eu não me engano. E ele traz um ensinamento que eu gosto bastante, um resumo, que são os Cinco Anéis. Ele fala dos quatro elementos, então, água, terra, fogo e ar. E aí ele ensina cada um desses elementos, são movimentos, inclusive, são os novoac, são várias formas, são os camais, as posições de luta, e ele faz uma associação aos elementos da natureza. E aí ele fala do quinto elemento. E todos esses elementos anteriores são, sei lá, 20, 30, 40 páginas cada elemento. Quando ele fala do último elemento, o quinto elemento, ele só precisa de duas páginas, que é o elemento éter, que é o elemento vazio. Proporcionar isso. você tem os quatro elementos que constituem aquela fixidez, aquela solidez que a gente precisa para você se apoiar e subir. Mas, no momento que você sobe, você precisa de uma flow, você precisa trabalhar com o sutil. Essa nova era pede que a gente conheça o sutil também dentro das bases de educação. Por isso, esses princípios da arte marcial são necessários não só para a parte empresarial, para a educação, mas para o todo, para o todo o ecossistema da sua vida, para que você consiga ter a aplicabilidade também dessa intuição colocada nas suas decisões. Então, você tem a estrutura dos quatro elementos, mas aquela intuição você precisa ter um pouco de vazio, que é através da meditação, que eu sei que você pratica também muita meditação. Na meditação é que te traz um pouco esvaziamento de mente, acalma um pouco o ego, ele nunca vai deixar de estar lá, mas ele dá uma gerenciada no ego para que você possa agir de forma intuitiva nas decisões diárias. Você sente, você passa por isso no seu dia a dia, Marcelo? Com certeza, essa sua reflexão, essa provocação do quinto elemento, os quatro serem, cada capítulo com 20 páginas e o quinto com duas páginas, me fez lembrar uma questão que pouca gente sabe disso, sempre que eu posso eu compartilho. o Aikido, mas outras artes marciais no Japão, você não tem, você tem duas faixas, a faixa branca, e aí você treina, 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 ela vai encardindo, encardindo, encardindo e vira preta. E aí você continua treinando e ela vai desencardindo, desencardindo, desencardindo e volta a ser branca. Interessante, né? E eu falo que isso é como a vida, né? Eu acho que a gente, é um pouco da nossa vida, a sua vida, você nasce, depois você cresce, chega na sua adolescência, você chega no auge da, vira uma faixa preta, né? E aí você tem que controlar a sua vaidade, controlar as suas questões, porque ali está só começando, o Aikido começa na faixa preta. Na faixa preta, é somente um momento que você, talvez você conheça as técnicas, mas ali que começa o sutil que você falou, ali que você começa a trabalhar a mudança do centro de gravidade daqui pra cá, o grounding, aterramento, essas questões todas, ali que você começa. E tanto você pratica, 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 que isso volta, volta, vai ficando branco, vai ficando talvez mais simples, e você volta a ser uma criança, igual os velhinhos que voltam a ser crianças. E quanto mais, pra mim, quanto mais sábia é uma pessoa, mais simples ela é. Quanto mais eficiente é um movimento, mais simples ele é. E difícil ser simples, dizia já Pobo Kiusa, o grande chefe francês, que é difícil ser simples. Que interessante. Me fez lembrar um pouquinho desse movimento sutil da simplicidade, né? A gente trabalha muito isso, acho que é a maneira de ver o mundo, né? Isso aí me lembrou uma sequência ainda dos Cinco Anais, que é isso. Ele fala, o Miyamoto Musashi, ele fala que quando você tem técnica, entre a técnica e a força, fique com a técnica. Mas quando a técnica e a força estiverem igualadas, o que tem que vencer é o espírito. E aí entra a questão da sutileza e é aquela força de vontade. A vontade como um dos nossos princípios sublimes, superiores, pra gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Não é aquela vontade de escolha, mas é a força de vontade que é aquele espírito que é o Kiyo, aquilo que a gente fala muito na filosofia oriental, que a gente aplica pro dia a dia no nosso mundo corporativo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição aqui com todo o K entre nós. Aqui é um programa que a gente gosta de levar a essas questões relativas à expansão de consciência, mas aplicada pro dia a dia pro mundo corporativo. Muito obrigado pela sua experiência e que você faz pelo ecossistema ânima. Tenho certeza que o Brasil todo agradece que você faz realmente um propósito colocado em prática. Eu que agradeço, foi um grande honro. Espero ter humildemente contribuído e colaborado aqui, compartilhado um pouco do que a gente vive. Estou sempre a serviço. Então, conta com a gente o que vocês precisarem. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Valeu. Muito obrigado a toda a equipe aqui da Band, a Band São Paulo, a Band São José dos Campos, Learn Village, que aqui todos se uniram pra gente fazer esse programa incrível aqui com o Marcelo Bueno, pra entregar pra vocês em casa, que nos assistiram durante esses 30 minutos, reflexões, que vocês possam levar isso para outras pessoas e assim a gente cria uma corrente do bem em pró do coletivo. Até o próximo sábado às nove e meia aqui na Band. e aí Legenda por Sônia Ruberti